Frase do dia, o que importa é importante, o que não importa não é importante, então deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho, bruxa Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos nessa quarta-feira, então já deixa o like logo, já deixa o valeu E olha pra trás lá, o pessoal da BOP tá chegando, o policial da casa do caralho tá dando até lag aqui, que que é isso? Ué, que que é isso? Jesus amado Que que é isso? Que que aconteceu? Uma viatura, uma viatura, uma viatura, que é isso mano, de ruim senhores, de ruim aqui ó, tem um Que que aconteceu? Tem um carro, pássaro aqui, o mesmo caiu aqui senhores Ah carai, isso aí valeu, valeu aí mano, cadê o carro do cara vei? O carro tá onde? Lá dentro? Minho amigo, desembarca Cara, acho que o carro do cara caiu lá dentro velho, vamos ajudar, ele caiu aqui dentro? Veio a pessoa caindo aí dentro, acho que ele caiu, acho que ele caiu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá aqui, tá aqui, aí, ajuda ele, meu Deus, onde caiu o carro dele? Já tô vendo que essa guerra vai ser massa, já começou as bizoices já, olha aí, eu vou tentar tirar uma foto, isso aqui merece uma foto, tá ligado velho? Pô, isso aqui merece uma foto, cadê, ajuda, tem que ajudar ele lá, leva ele lá pra fora, senhores, deve ter vaga lá com esse carro aqui, acho que não tem como tirar não, não tem guicho aí não, não inventa, não inventa, não tem como, ah, voa, 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 a gente vai tirar, a gente vai tirar isso aí, vamos lá, missão tirar o carro lá de dentro, vai lá, Raidu, já peguei uma vez, agora vai tu, quero ver tu tirar aquele carro ali, Raidu, você vai tirar aquele carro lá, vai, eu sei que você vai, vamos lá, eu vou mandar, eu já vou mandar ele, porque se der merda, a culpa não é minha, tio, ai, 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 puta porra, aí, tira aí, senhor, a gente vai retirar o veículo do cidadão ali, Brasil, vamos lá, vamos lá, cidadão né, ah, pra mim é cidadão, pra mim ele, pra mim ele já é mais policial não, pô, ele entrou aqui, agora já era, aí Raidu, vambora hein, Raidu, eu tô achando que essa corda é muito curta, você consegue coisar mais, hein, vamos lá, vamos lá, você conseguiu puxar ela, eu acho, não, vamos ver Raidu, vamos ver Raidu, é agora, hein, mostra pra eles quem é nóis, entendeu Raidu, mostra pra eles, é isso, isso, vai aí, quando eu falar pra você engatar, você engata, 3, 2, 1, engata, 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 oh, você não engatou não, engatou, engatou ainda não, engatou ainda não, calma, 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 a missão já vai ser cumprida, calma, você sabe qual o botão que eu apertar, Raidu, é o é, é o é, Raidu, calma aí, talvez o carro esteja trancado, não Raidu, senhores, destranque o carro ali, senhores, pra poder ter mais liberdade, tá destrancado essa hora, Raidu, Raidu, cuidado, não quer, garrafa, não tá, senhores, tem certeza, eles tão indo aí destrancar, ah, eles tão indo destrancar, vai destrancar, calma Raidu, é isso aí, Raidu, é isso aí, Raidu, é, infelizmente não deu pra pegar a viatura lá de, como é que é, de sabão, sabão, é, senhor, essa viatura aí não tem um localzinho pra botar o ganchinho, vou ter que deixar por aí, que a outra aqui deu tranquilo, deixa de decoração, depois a gente tira, bora, o cara abração do caralho, botou o negócio lá dentro, ah, eu tô te esperando aqui, eu esqueci que eu tô pegando, não dá carona pro cara dele abração, cara, eu não sei nem onde que eu parei, mano, então é o seguinte, hoje, o pessoal aqui ó, de todas as polícias vão vir aqui na base, porque todas elas vão virar do exército, vamos ver aqui, deixa eu levar isso aqui, se não tiver espaço aí, entra aqui na viatura aqui, tô soldado lá, deixar ali, tá ligado, a gente vai fazer tipo uma exposição, mostrar ali que, como que é a viatura da BOP, sim, pode deixar lá, vamos deixar até de obstáculo, seus bandidos trouxos, vou dar ali a borrachada em vocês, carai, vou um tanto de polícia aqui já, mano, que isso, velho, nossa senhora, pode desembarcar, ele entra informação, vai lá, entra todo mundo informação, carai, mano, tá dando um, que isso, mano, olha o tanto, velho, é muita gente, velho, é a dança do canguru isso aqui, porra, vai ficar todo mundo igual canguru, carai, o tanto de policial, mano, você nem se tá travando isso, velho, que isso, mano, preenche a vaga ali, porra, lá, meu Deus, todos bizonhos, carai, tem ninguém aqui na frente aqui, carai, gás, tá dando até lag pra mostrar todo mundo, mano, ficar parado aqui, ó, aqui vocês conseguem ver, ó, na direita tem a do Rio, a do meio, Federal, na esquerda, Rota, na outra esquerda, lá, tem a BOP, um pouquinho atrás tem a Polícia de São Paulo, aqui atrás tem o Exército, o último do Guerreiro do EB aí, tá ouvindo bem? Sim, senhor, positivo, aqui no Exército a gente não mata ninguém, não, esse cara aí vai ser conduzido da presídia, né, o cara invadiu a base ali de um carro, mano, as ideias, tem uma coisa pra falar aí, fala agora, velho, quem, quem, tá metendo louca aí, ué, 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 achou bom mesmo, capitão trouxa do carai, tá falando com quem ele, mano, tomara que seja comigo, que se eu saio de formação dá um tiro na cara dele, vai, deixa eu falar isso aí, esse palhaço do carai, porra, que demora, mano, meu Deus, vamos logo, então, então, eu sou, vou tirar uma foto pra gente moldurar ali atrás ali, botar lá dentro, lá no quadro, lá, pra todo mundo lembrar isso aqui, né, melhor, né, sim, 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 tira uma foto aí, vou tirar uma foto aqui, desculpa aí, senhor, desculpa aí pra ela, aí, ó, tirar uma foto de todo mundo aí, é melhor, puxar a câmera aqui pra tirar foto, obrigado aí, ô sargento, pela câmera aí, vou tirar foto aqui, aí, nada, nada, peguei agora aí atrás aí, senhor, tava atrás de alguém aí, calma aí, calma aí, tá pegando, não, calma aí, 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 agora sim, aí, ó, fala X, 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 aê, aê, bando de trouxa do carai, quero sair e tirar essa foto não, velho, que é isso, porra, calma, caralho, era só uma foto, porra, capoeira, capoeira, porra, calma, senhores, calma, isso, ó, nessa direção aí, exatamente, aí, ó, mano, eu quero tirar uma foto aqui pra fazer thumb, mano, mas eu não tô conseguindo, tá ligado, velho, boa, senhores, boa, senhores, depois eu envio a foto pros senhores aí, tô achando que vai dar ruim pro rapaz ali, acho que ele não vai voltar, não, pode comer aí, senhores, sem dar porrada, senhores, depois vocês divulgam isso aí, senhores, a ordem é dos senhores dar uma mexida, pode beber uma aguinha, que eles só vão resolver do invasor ali e já estão voltando já, pode beber uma água aí, comer, boa, boa, senhores, é legal se todo mundo pagasse a flexão junto, né, pagar a flexão junto, mas aí, aí já não é comigo não, aí tem que esperar voltar aí, aí eu faço eles pagarem, e depois chega aí, vocês me caguetam, aí é eu que me ferro, né, é, sim, vai começar a apagar, já que você falou pra gente pagar, pronto, então bora, nada, eu não falei nada não, que isso, tá metendo louco o bando de trouxa do cara, tá querendo me prender, porra, só eu voltar pro meu lugar aqui, isso sim, vai começar, hein, eu vou ficar parado aqui, senão vai ficar travando muito, velho, essa porra aqui, todo o batalhão, atenção, bora, bora, todo mundo sentia, velho, Ué, outro com a mão pra trás, não é um palhaço, ué, a outra não puxou ali a arma até agora, velho, é isso aí, porra, tem gente que dormiu, tem gente que colocou, cruzou o braço, cruzaram o braço, velho, tá porra, Caralho, moleque, tá um leque, dá porra isso aqui, velho, não precisa mais, última forma na mão pra trás, é isso aí, então faz o parado direito, vambora, vambora, aí, todo mundo puxa a arma agora, ué, a outra com a mão pra cima, que que é aquela menina do cabelo branco ali, velho, batalhão sentido, ainda ficou em sentido mesmo, apresentando o batalhão pronto pra instrução, com alteração. Eita, pô, mano, tá um lag, velho, não tô entendendo isso. Certo, senhores, para dar início, teremos que mudar os padrões aqui dentro do exército, certo? Temos doutrina, disciplina, certo? Nosso treinamento também é um pouco mais, assim, digamos, mais rígido, certo? Só que no momento, eu confio em todos os militares aqui, vamos pular essa parte de armamento que eu sei que os senhores utilizam. Eu vejo no dia a dia que os senhores são bons nisso. É bom porra nenhuma, cala a boca, trouxa. Certo, tá todo mundo me ouvindo? Sim, senhor, sim, senhor. Senhores, vamos começar primeiro com o padrão, bigode e barba, não será tolerado dentro do batalhão, certo? Ih, entendo, senhores? Sim, senhor. Sim, senhor. Depois os senhores podem deixar crescer aí na folga também. Eu vou cair. Mas aqui dentro é cara limpa. Um desmaiou, senhor. Desmaiou aqui, ó. Desmaiou. 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 Isso é bom. O guerreiro tá vibrando. Souza. Principalmente em guerra pode atrapalhar o seu. Foi meu comando. Fora de forma. Show do companheiro aí. Certo, alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Positivo. Senhores, os senhores vão votar vitoriosos. Aí os senhores retornam com a máscara. Vai porra nenhuma. Vai morrer todo mundo esse caralho. Mete o louco não, porra. Sim, senhor. Bando de bicho burro, velho. Então, a primeira ordem. Geraldo por rando vai ser esse padrão do cabelo e da barba. Ok? Em seguida, vamos todos botar o fardamento do EB. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Passa a máquina zero, senhor. Quem foi? Quem falou? Não falei nada não. Tô de boa. Guardem as viaturas. Guardem as viaturas. É pra guardar as viaturas. Pode levar na garagem. Guardar as viaturas. Vambora. 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 Guardem as viaturas ali, ó. Na esquerda ali, ó. Na esquerda. Aqui, senhor. Aqui, ó. Por aqui. Por aqui. Todos aqui, ó. Aí. Vai chegando aí. Vai chegando. É. Agora. Bora. O senhor vai guardando aí, senhor? Tô guardando. Tô guardando aí. Tô guardando aí. Vai guardando as viaturas tudo. Rapaz, agora vai levar todos eles pra raspar a cabeça, tio. Vai raspar, vai tirar bigode os caralho, irmão. Para não saber. É aqui mesmo. O senhor, a gente vai utilizar aqueles caminhões? Positivo. 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 Então vou tirando ali, posicionando. Tem que ver quem vai precisar e a gente vai fazendo a escolta deles até a barbearia. É. Vai tirando ali que eu vou olhando pra cada um ali e vejo mais ou menos quantas pessoas vai ter, né? Vê lá. Vê lá. Deixa eu ver aqui. É, já dá uma separada nele, então. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vai separar. Ó, quem eu falar vai ficando ali, ó. Ali daquele lado ali, correto? Sim. Pode ir pra lá, ó. O senhor. Douro de vermelho aí. Você também. Pode ir lá também. Pode ficar lá dele. Eu deixei o águia lá estacionado lá. Não, tá. Pode deixar lá. Pode ir seguindo lá perto do caminhão. O senhor também. Pode ir lá. Que honraria aí. O cabelinho dele, tá? Tá, tá. Ali, sei. O senhor, se tiver cabelo comprido, barba... É, você, o senhor da rota. Opa. O senhor. Os dois, pode esperar ali do outro lado lá também, do caminhão lá. Pode ir lá. Pode ir também lá. Você pode ir lá. Você também. Calma aí, calma, 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 calma. Deixa eu ver aqui. Calma que ele tá escolhendo. Não, o senhor não. Só pode manter aí. Só quem tá de bigode. Pode manter. A senhora também pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá também. Rapaz, foi todo mundo. Só ficou vocês, hein. Cinco. Joga ele pra frente. Que isso. Caramba. Foi quase todo mundo. Só ficou cinco ali. Bom, é Guilherme. Todo mundo precisando do padrão aí. Aqueles ali tá no padrão. Já estão, já estão sim. Brasil. Positivo. Caraca, só cinco caminhões, velho. Caraca, só cinco caminhões. Pá porra. Caraca, barbeira. Caraca, barbeira. Muito, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe lá atrás, lá, sobe lá. Sem problema, mas a gente dá um jeito, tá bom? Pô. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô Bop, ô Bop. Bop, Bop, desce aqui que eu não verifiquei vocês ainda não. Vem cá. Ainda Bop eu não verifiquei, não. O senhor aqui... O senhor pode ficar. O senhor também pode ficar. Você vai ter que ir lá, porque tá, tem que fazer essa barbinha um pouquinho, esse aqui pode ficar, pode subir lá, você aqui, você aqui pode subir, no caminhão, caminhão, você também, pode subir lá no caminhão, calma aí, calma aí, ô, suba esse cabelo seu aí, não, não, negativo, não, você pode ficar, pode ficar, cabelo aí pode ficar, fica aqui, pô, não precisa subir não, calma aí, velho, vem cá, os quatro, me segue aqui os quatro, vem, segue aqui, vocês que não precisam, podem ficar nessa parte aqui, ó, só pra não enrolar ali, né, pode ficar por aí vocês, velho, caralho, mano, vai encher três caminhão, velho, tá, porra, velho, vou meter o louco esse cara aqui, ó, sobe ali atrás, ali, vai ali atrás, porque o comando vai entrar aqui, vai entrar, caralho, que vai entrar, eu quero é ficar sozinho aqui, pô, mexendo o saco, pode repetir, qualquer real do senhor aí, que tá, um 2B aí, segundo o sargento da senhor, ô, senhor, é com prazer, tá servindo aí, com a senhora, realmente um prazer, pode subir, senhor, senhor, a gente vai levar ele, qual, qual o local, é a mesma, aquela perto do hospital, eu acho que melhoria evitar o hospital, né, Guilherme, o que que você acha, é muita gente, né, ah, senhora, não é impossível que alguém vai tentar alguma coisa, questão de polícia, não, não, eu evitaria por outros motivos, é, vamos pra paleto, tá, vamos lá, é, quem tá aí com o caminhão, vamos pra paleto, aquela barbearia do paleto ali em cima, aí não, porra, deveria ser soldado, eu queria dar borrachada em todo mundo, porra, pô, agora eu ia levar todo mundo aí, todo mundo, caralho, que massa, vai todo mundo, tio, só ficou 10 lá pra trás, velho, o policial tá testando ali, vai tá testando, pra ver se, se tá bem, se tivesse incorporado, eu não vou mentir pros senhores, que ele iria a pé, viu, pela bizonhada, viu, mas como não tá incorporado ainda, vamos deixar aí, não tá incorporado ainda, vai ter que cortar o cabelinho, olha lá, como é que tá os caras lá na frente, velho, ó, fazendo até barreira pro pessoal passar, ó, de boa, vamos indo, mano, tem uma motinha do meu lado, vou fechar ela, tá ligado, ó, ó, vou fechar ela, ó, só quero ouvir no rádio, ó, só quero ouvir no rádio, ó, não deixou, não dá pra ver o retrovisor, caralho, o capitão não tá olhando mesmo, o que se tem, né, aqui pra vocês, ó, vamos indo, vamos indo, vamos indo, caralho, olha o tanto de gente, mano, que isso, né, deixa vocês aí, pô, guys, então é o seguinte, todos eles vão patrulhar na cidade, só que com a farta do EB, mano, todos, todos, pra patrulhar agora vai ter que ir com a roupa do exército, porque eles agora são do exército, exército da salvação, tem algumas tatuagens que são permitidas, outras não, vai ter que tirar a tatuagem que não é padrão é a do rosto, e o massa que, o massa que ele é bonito o barbeiro ali, ó, o cara é estiloso, hein, linda, ó, porta na frente e pica atrás, exatamente, é o padrão aí do exército, é, mas tem que ficar bonito, senhores, pode desembarcar e ficar do lado aí, tá, aqui do lado, aqui, ó, do lado da barbearia, do lado da barbearia, na frente do caminho, um atrás do outro, senhores, vamos pra dar uma filhinha aí, vai, vamos entrando ali em 5 e 5, vai mais rápido, tem vários barbeiros lá dentro, eu vou ter que ir de QTX, cuidado, 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 porque as vezes o pessoal bota você naquele helicóptero ali, aí você vai ter que ir de QTX, mas vem com o comandante eu ia falar que ia jogar ele lá de cima, mas o comando tava chegando aí, eu já cortei o assunto, velho, caraca, tanta gente pra cortar o cabelo, que cabelo é esse, velho? Eu acho que eu vou tirar ali dentro, num quartinho ali, como se fosse, é bom, tirar o cabelo, tá furando um boné aí, ó, é que eu comprei um boné com os furinhos assim, com o cabelo, ah, é tipo aquele negócio pra pintar o cabelo, né, que eles furam o boné pra passar o cabelo e depois passa, né, entendi. É, senhor, pode ter tatuagem? Então, o comando falou que pode ter, só não pode ter no rosto e nem com estação, crime organizado, essas coisas. Eu tô com a tatuagem de caveira aqui no braço. Não, você não tem problema não. Não, não tá mostrando que tudo bem. Com essa daí você paga 10, Guilherme. Aí, aí você paga 10, tá vendo? Aí, ó, caveira é 10. É caveira? Aí, ó, é um caveira que paga 10, velho. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, caralho, que tanto de gente, mano, que isso, velho. 60 policial praticamente, guys, aqui, velho. 60inha, irmão. Tá muito aquele cabelo lá dentro. Que que é aquilo ali, cara? Que que é isso? Rapaz do céu, esse cabelo aí não aceitável não, senhor. Esse cabelo aí tá muito grande, cabelo muito grande, esse aí. Esse aqui tá bom, viu? Esse daí é bom, viu? Esse aqui é bom. Só aí, ó. Ah, esse aqui, ó, aí. O cabelo de vocês tá alisando muito. Tá bom, tá bom. Bando de trouxa do carai, porra. Muita gente aqui ainda, guys. Muita gente aqui ainda, ó. Aí, atirou o bigodão. Ficou melhor assim aí, ó. Aí, ó. Ficou melhor assim o bigodinho. Nossa, guerreira aqui também tinha o cabelo grande, hein, guerreira. Ela tinha, tinha. Ela tá mais curta aí, ó. Fiz a doação máxima. Vamos, 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 vamos. Acabou, vamos saindo. Porra. Vão ficar gadando aí não, caralho. Porra, deixa as meninas saírem aí, porra. Você no saco. Informação urgente pro senhor. Vamos lá, cadê? Bora, bora. Deixa eu ver aqui. Tem mais um aqui. Dá pra mandar mais dois pra entrar aqui. Vai lá, entra lá. Entra uma... Tá bom, para aqui, Bop. Segura aí, guerreiro. Eu já te respondo aí. Segura aí, guerreiro. Coisa rápida. Vem cá, dá. Segura rápida. Pode entrar, vai lá. Falou segundo, eu já te respondo aí. Vamos ver aqui, vamos ver o que que é aqui. Falaço. O senhor vai entrar no rádio 916. É 918 ou 16, guerreiro? 18, 18. 18? 918. Eu não entrei nessa rádio. 18, entra. Escuta tudo com calma, com calma dela aí. Reunião do crime aí. 918? 918. Reunião do crime, eu quero ouvir. Vambora. Reunião do crime, eu quero ouvir, hein. Tá, já tô aqui, só ouvir. Tá, tá, tá. Ó, a inteligência conseguiu pegar o rádio dos caras. Eu tô ouvindo, eles estão planejando tudo que eles vão fazer na guerra. Eu só tô ouvindo, ó. Marinha não vai ter que ir nunca, nunca. Vou achar uma mudança ali, ó. Vou achar uma mudança ali, ó. Essas cabaninhas aqui, ela não, a Marinha não consegue chegar aqui. Cabaninha, cabaninha. Já tem que anotar. Todas as cabaninhas que tiver, meter bala. Ó. Meu Deus, mano. O que que é isso aí, mano? Eu vi. Tô aqui na guarita aqui, ó. Ó, os caras estão na guarita. Eu vou ficar ouvindo essa rádio aqui, mano. Pegar a info, tá ligado? Isso aqui é, os caras lá da Comumbo estão organizando, mano. Aqui nessa guarita aqui, eu tenho visão lá da caixa d'água. Ó. Na de coxa, não perde. Guarita e tem visão da caixa d'água. Então, é fácil ver uma guarita perto de uma caixa d'água. Prontinho. E aí, mas aqui de baixo, aí... Rapaziada, todo mês a água caindo buraco aqui na água, eu vou morrer afogado. Não sei o que tá acontecendo. Colombiano burro da porra, mano. Que isso, velho. É um bicho trouxa, velho. Morreu. Morreu. Menos um. Aqui é bom, né? Aqui é bom, né? Menos um, senhores. Brasil. Caiu um, velho. Aqui nessa mata aqui é bom. Os caras nem tão ouvindo. É, aqui é bom. Os caras nem tão ouvindo, velho. Ó, aqui é bom. Ai, caralho. Mano, perto da cerca da mansão aqui. É tipo vez da moita aqui. Ó, moita perto da mansão. Mano, vai dar um puzi na hora dos caras. Nossa, mano. A gente tá pegando a cauda dos caras tudo. Ah, caralho. Eu vou mapear isso tudo depois, velho. Então já chega, já chega prendendo. É isso aí, velho. Tá certo, velho. Talvez foi feito alguma coisa errada. Vamos ver. Olha lá, outros prendendo. Eita, velho. Tá, velho. Caralho. O que é isso, porra? O que é isso, porra? Tá empreendendo também, ó? O que é que eu fiz? O que é isso? Nossa, o cara prende todo mundo, porra. Vai, 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 vai. Informa, informa, informa. Vai, vai, vai. Informa, informa. Vamos lá, vamos lá, informa. Zero. Bora aí, Souza. Vai ficar aqui eternamente, Souza. Zero. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Que pariu, velho. Ué, o Souza tá indo no show, tio. Malvadão. Sumiu de novo. Que isso? Malvadão, malvadão, ó. Malvadão. Tô ouvindo ali, malvadão. Tô no rádio ainda, ouvindo os caras, tio. Tô caminhando aí. Vamos ver. Voluntários. Olha aí, mano. É. Deixa eu sair um pouco desse rádio que eu só tô ouvindo aqui. Atenção. Total. Caralho, os caras de boi na azul, fi. Ai, mano, aí sim. Mano, olha o tanto de gente do exército, velho. Tá esperando os senhores lá. Olha isso. Atenção tá sem emoção. Uma mágica inteligência. É isso que a gente faz todos os dias nas ruas. Vamos lá, guerreiro. Nós vamos cantar o hino nacional. Ah, tá de sacanagem, mano. Atenção. Ah. É B. Sentido. Ah, vou cantar com o hino com a arma na mão? Tá bom. É B. Descansando. É B. Sentido. Porra, vai ficar com essa palhaçada toda hora, caralho. Porra, decide, velho. Senhores, quero ouvir bem alto, certo? Bem alto. Ah, vai ouvir o caralho, tio. Eu vou tirar o hino nacional porque ele dá direito autoral, mano. Coisa de idiota, mano. Mas eu não tenho que fazer não, galera. Já volto com vocês aí. O que é 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 Não entende nada, eu só tô bem, ué. Meu Deus do céu, porra de cãibra o caralho, porra. Eu quero ver todo mundo na rua agora no Brasil assim, mano. Olha lá, os caras com boina da ONU. Não tem respeito. No maior símbolo de honraria do país, o senhor fazendo brincadeira. Parabéns. Tem um cagueta aí, X9. Vai, o X9. Quem é o X9? Eu vou dar borrachada nele quando eu ver, eu tô vendo ele ali. É o segundo boina azul ali, da esquerda ali, ó. É o segundo, ele tá falando pra caralho ali, ó. Trouxa do caralho, cagueta. X9. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, vai, vai. Ah, gata, vai. Vamos lá. Certo, senhores. Tá adorando, da senhor? Não, senhor. O padrão é o mesmo, tá? De trabalho. Olha pra todo mundo, da senhor. O padrão de trabalho continua mesmo. Os senhores vão chegar pro normal. No batalhão não tem nada, não tem aquele... Não tem problema nenhum, a viatura a gente pega naquela pequena... Caralho, tanto de palhaço, mano, que vai pra rua patrulhar agora, mano. Então, basicamente... Meu amigo. Vamos lá, o guerreiro. Deixa eu falar tudo pro comando aí. Vindo de se ver isso aqui, hein, senhores. Tá não cheio. Excelente. Excelente. A gente vai com vontade deles de trulhar, ó. Como é que eles saíram até pulando e não fora de forma. Tão vibrando. Tão vibrando. São um bando de trouxa, porra. É isso que eles são. Sim, sim. É bom pra gente saber que às vezes a gente pega algumas águas lógicas... Senhor, eu ouvi a mesma voz daquele rádio que a gente tava lá interrogando o cara. Que ele falou que é pra gente entrar na rádio ontem. Tem? Até que matamos lá? Ah... Tá, a mesma voz. É, exatamente. Aquela mesma favela ali. Os trabalhados lá tão se aliando a eles. Tá se aliando lá. Basicamente é isso. E eu ouvi a voz de uma mulher, então pode ser aquela também. É. O guerreiro, pode deixar a caixa no chão aí. Que que é isso, mano? Essas caixas. O... Da Silva e Raidu. Isso aqui... Sim, sim, senhor. A chamada aqui não foi só pra isso não, tá, guerreiro? Hum... Mas eu lembrei também da missão. Comando, você acha que tá na hora? É hora do quê, senhor? Positivo. Tá bom. Raidu e Da Silva, os senhores são voluntários a tá ingressando no curso Comandos? Sim, senhor. Sim, senhor. Voluntário, Da Silva? Sim, senhor. Você deu. Você nem é obrigado, não. Esse curso é difícil, guerreiro. Não. Quero, sim, senhor. Quer? Voluntário, né Raidu? Sim, senhor. Com certeza. Então tá bom. Entrega eles aí, ó. Entrega pra eles. Ô, louco, mano. A gente vai botar essa roupa aí, tio. Tem a possibilidade que vai... Ah, não. Essa boina preta do caralho, velho. Muito alto, velho. Isso deu um preço, viu? Essa boina preta. Preço. Tem, tem. Imagina com esse bizonho como comando aí. Esse bizonho do caralho, imagina aí. Aí, agora sim, de boina preta, velho. Agora o bicho pega, hein, tio. Aí, ó. Vocês sabem que vocês vão sofrer, né? Sim, senhor. Cobrança aqui, dez vezes mais. No mínimo. De exemplo. De exemplo. De exemplo. Tem que ser exemplo pra ele. Com essa mula ali? Aquela mula com aquela boina ali? Ele é exemplo? Tô safe, porra. Tô tranquilinho, mano. O cara tá com um frasco de remédio ali no cinto, mano? O que que é aquilo ali, velho? Começou totalmente com o pesqueiro. Ah, pesqueiro é o caralho, porra. Conseguiu demonstrar que foi um dos melhores guerreiros voluntários aí. Ah, foi porra nenhuma. Tá inventando história aí, caralho. O senhor é excelente, velho. Continua assim. Porra nenhuma também. Se sonhou. Toda a versão que eu levo pro senhor, a gente volta com saúde, bem. Ai, ai. Aí, mano. Agora sim, mano. Caralho. Eu até gostava disso. Vou fazer aquele telefonema agora, mano. É aí embaixo mesmo. É aqui embaixo. Aí. Ué, ué. Eu não sei. Eu fui botar isso aí e já tinha ele na roupa, senhor. Tendo brinco, viu, da Silva. Esse brinco aqui não é meu não, senhor. Esse brinco aqui, eu não sei o que é que ele entrou. Ele na roupa. Porra, teve que trocar. Porra, me deram um brinco lá, porra. Nem tinha isso aqui. Caraca. Que isso. Mas deram um brinco que nem existe. Ficou parecendo o Jorge Lafon, da Silva. Que isso. Caramba. Tu gostou. Já tá falando esse brinco muito. Eu vou comandar desde já. Obrigado pela oportunidade aí, pela participação do Jorge. Obrigado. Vamos ver se você vai me agradecer. Obrigado. Vai agradecer porra nenhuma, tio. Vem. Obrigado. Estão na favela. Estão na favela. Falaram que ia visitar o L. Colombiano? Não, o nosso. Ele é o nosso. Estão na favela. Não, não. Colombiano. Brasileiro, acho só. Brasileiro, brasileiro. Tenta reconhecer se tem colombiano ali. Passa de novo? Vamos ver, vamos ver, guys. A gente tá passando aqui. Essa favela aqui, a gente identificou. Não tem colete. Não tem colete. Olha esse bandido. Olha esse bandido. É ele de novo? É ele de novo, eles estão aqui dentro. Olha, ele veio em cima da laje dele. Pera da guarda. Cadê ele em cima da laje? Ali, tá vendo? Pera da... Eu acho que eu ouvi ele falando raja eles, não ouviu isso não? Passa. É, ele... Beleza. Vamos, vai, vai. Vamos rajar. Ó, tá voltando de novo. Tá voltando de novo. Tá voltando de novo. Eu não vi qual que é o local. Qual é a laje? Qual é a laje? Tem dois caras de... Atirando. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu nem vi os tal, os caras. Calma, 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 rapaziada. Ele tá bem próximo da... Da... Da quadra. Da quadra da quadra, né? Tem um local aqui que eu tô na torte muito nova. Cara, eu vim do lugar, primeiro, dois, três. Pô. Pô. Tem um visual da... Da quadra. Tem na quadra, tem alguém na quadra. Tem alguém na quadra. O L. O L. O L. O L. Ah, agora eu vi em cima da laje. Tem um gato vendo aí. O outro tá no pior lugar do mundo. Eu vi, eu vi. O cara se na laje. Ele vai pular, ele vai pular. Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Dá uma olhada no bico. Olha aqui, olha aqui. Aí, de novo uma bola. Vem aqui melhor, vem cá. Não, não. Só o colete. Cuidado que agora eles vão atirar pra cima. Se for muito baixo vai dar ruim. Tô lendo. Voltaram, voltaram. Voltaram, voltaram. Viu, tem um carro de polícia, polícia. Passou por você, hein? Ixi. Tô lendo. Mas ele sabe que tem polícia. É, tinha um carro lá em cima. Lá em cima. Tá. Olha os bandidos com medo, guys. Vai ouvir no rádio dos bandidos, hein. Olha. Ele vai ficar assustado agora, hein? Não fala nem no rádio mais, ó. Nem respira no rádio mais, ó. Ele choca. Porra. Bora, rádio. Tá na esquerda do bico do bar, lá. No bico do bar. Não, não. Não, não. Tem mais no bar. Tem mais no bar. Tem mais no bar. Os bichos estão todos assustados lá agora na favela. Ficaram quietos no rádio, pô. Fazendo eles de marionete. O que que nós faz? Deixa os caras apocar, ninguém revida. Tá ligado? Deixa os caras apocar. Deixa os caras apocar, ninguém revida. Morre. Se os caras apontados, tá ligado? Aí a bocação rola, tá ligado? Mas deixa os caras apocar sozinhos. Aham, aham. Tá um chefão, ele ri. Ele matou um bebê já. Aí, aí, ó. Boa. O quê? Mataram um bebê que ele falou? Mataram um bebê? Lá na rua de baixo. Ih, mataram um bebê. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Você matou? Vai lá, vá lá, vá lá. Não, não. Não, não. Não, não. Vem cá, velhão. Vem cá, velhão. Os caras lá, tá tudo assustados lá. A gente tá assustado. Rua de baixo. Rua de baixo. Rua de baixo. Rua de baixo, ó. Rua de baixo. É, falaram que pegaram aqui. Tem que ver quem é. Pode ser aí do estrada de terra. Ou aqui, a principal aqui. Ele não vai nem nem. Tão colocando um cara dentro. Tão colocando um cara dentro em algum lugar eles falaram, tá? Tão colocando um cara dentro em algum lugar eles falaram, tá? Tão colocando um cara dentro em algum lugar eles falaram, tá? Eles tão metendo longe. Ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Ele tá nesse bagulho aqui. Onde? Ele tá ali naquela casaria aí. Nesse celeiro aí. Abaixa, abaixa, abaixa. Tem gente no celeiro? Abaixa. Não, não. Não, nem na frente. Não, nem na esquerda. Cuidado, tiro. Quem tá atirando? Ele tá bem. Ele tá aqui na frente, ó. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Na esquerda. Na esquerda. Quem tá onde? Você tá falando? Aqui, ó. Vou dar tiro. Eu quero saber se é polícia ou se é bandido. Não, bandido, bandido, bandido. Vem tranquilo. Ué, eu não tô vendo ninguém. Não, eu 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 tô vendo ninguém. Tá muito baixo aí, pô. É, a gente toma, tá? Sim, cara. Ou tá na moita. Ó, quer saber. Tá todo mundo meio, galera? Tá? Eles não meteram logo. Favela, rápido, rápido, rápido. Tá dentro do baile. Viatura chegar, viatura chegar. Chamei a Picking Blinders. Vai atualizar. Ó, tem viatura. Ó, eles chamaram o tal de Picking Blinders aí, hein? Pra ir na favela, hein? É, Picking. Positivo. Ó, vai reto. É isso, isso. Ferrari vermelha? Foi pra esquerda ali, hein? E a nota, né? Tá na mão aí embaixo. Aqui, aqui, aqui. Aquele outro carro atrás, atrás, atrás. O carro atrás, carro atrás. Atrás, atrás, atrás. Olha lá, lá, lá. Olha lá, lá, lá. Lá atrás, pô. Tá olhando pra frente, lá atrás. Lá na rodovia, rodovia. Lá na rodovia, rodovia. Sua esquerda, sua esquerda. Prata, o Prata, o Prata. Ó, ele aí, ó, ele aí, ó. É ele mesmo, é ele mesmo. Ela tá metendo o pé. Esse carro é rápido. Ó! Que isso? Ó, manda ele atrás. Não dá pra não falar, eu tô no rádio dos caras lá. É, a gente não cai. Não dá pra não, não dá pra não. É, a gente não cai. É, a gente não cai. É, tá quase, entendeu? É, a quadra, quadra. É, velho. O carrinho dos caras é muito rápido. Que nome do Bugatti? Não, é que... É... Não passou, hein? Olha ele na esquerda, esquerda, esquerda! Ó, na esquerda, esquerda, esquerda! Olha ele lá. Muito rápido. Ele vai pra ponte, hein? Ele acha que ele vai pra ponte, hein? Ele vai pra ponte. Vai pra ponte, vai pra ponte. Acho que ele vai pra lá, hein? É o prato, senhores. Olha ele aqui embaixo. Retornando no sentido Groove. Vai dar no Vanilla, velho. Aparentemente é um Ferrari, tá sério? Vai passar no Vanilla. É ele mesmo, é ele. Vanilla, Vanilla. Vanilla. Hum, sei lá, eu não esqueci o bocadinho. Ele tá indo pra Groove. Mega Mal. Vestido Groove. Mega Mal. Garagem da Groove. É ele mesmo, é ele. Estádio gigante. Olha, tem a temperatura atrás, já. Olha o ferro velho. Licheiro, senhores. Concessionários. Ruinos, ruinos, velho. Perseguição aqui. Tá a mil, hein, tio? Caralho. Que blinders. Praia. Sentido praia. Sentido praia. Eles dispararam contra nós, não, né? Sim. Ligativo. Ué, esse carro não. Esparou? Não, esse carro não. Mas tava junto. Sentido teatro. Derrapou. Sentido Vila Belmiro, senhores. Nossa, se ele pegar aquele retão. Rodovia em frente ao Batalhão da Rota, Sentido Rio. Vê se ele vai voltar. Vai, nada. Vai pegar o retão aí. Vai demais. Foi reto. Sentido Rio. Sentido Rio. Agora é hora, hein? Nossa, agora é de som, né? Pior que não, que... Olha, olha, olha me atrás. Olha, ele virou na esquerda, virou esquerda, virou esquerda, 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 esquerda. Estacionamento, senhores. Retornando. Retornando São Paulo, senhores. Vai pegar de frente, hein? Retornando São Paulo. Vai passar pela rota. Vai passar pela rota. Vai passar pela rota. Nossa. Nossa. Só tem uma viatura. Nossa. Agora quebrou. Negativo. Esquerda, 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 esquerda. Sai, esquerda. Oh, oh, oh. Acabou. Vai rodar. Bateu, bateu. Acabou. Rodovia sentido Vila Belmiro. Passando pela Belmiro. Nossa. Essa retona é osso, hein? Vai sair na frente. Senhores, é fechado. Vai, vai, vai. Ele tá lá dentro, ele tá lá dentro. Pode ir. Vai, vai. Vai, vai, vai. Sai, sai. Vamos embora, vamos embora. O cara tá aqui dentro, o cara tá aqui dentro. Entrou aqui, entrou aqui. Entrou aqui. Entrou aqui. Deixa eu ver. Vai lá, vai lá. Que pariu. Que pariu. Puta cara, seu trouxa. Vai. 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 Pega do nosso barraco. Pode ir. Vai, ô, bandidão do caralho. Deixa eu ver se eu tenho aqui, mano. Boa, 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 boa. Ah, sabei que a gente ia pegar esse trouxa, tiozão? É ruim que não, hein, mano. Vê o que ele tem. Um revólver. Comida. O que ele tá saqueando aqui? Aprendendo. Não vai dar um tutão, hein? Tô indo no baú pegar um colete, cara. Eu tô ouvindo a rádio dos caras lá ainda, guys, da favela, mano. Os caras tão com medo do caralho. Não tem nada. Não tem nada. E é? Já foi a pedido, já? Eu também tô aqui. Fica rede. Fica rede. Fica rede. Meu Deus. Calma aí, senhoras. Meu Deus. Fica rede, gente. Não tem nada. Fica rede aí, vai ter algum problema com ele que posso. Russo. Frouxo. Caralho. Segue ele aí, general. Brota a EB. Brota. Ah, mesmo a favela, mano. Meu pai. Esse é meu. Que é isso? Então eles são os brabões, eles são os nevazinhos. Estão chegando, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? Desce, desce, Raidu. Atenção, Raidu. Ó, um carro bateu lá atrás, hein? Vai, Raidu. É pra parar. É pra parar tudo. Atrás, Raidu, Raidu. Carro preto, carro preto, Raidu. Ei, ei, ei. Esse aí, fogão, fogão, fogão. Fugão, fogão. Fugão, fogão, fogão. Fugão, fogão, fogão. Mate, 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 mate. Raidu, não tem visão, Raidu. Não tem visão, Raidu, porra. Vambora, vambora. 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 Calma, calma, pode ter mais gente, hein? Cuidado, hein? Tem cara lá dentro, lá no blindado. Boa. Boa, boa, boa. A volta, Nil. Segura, segura. Cadê as motos? Tinha moto, tinha moto no BO. Cuidado, acho que tem a nossa lá atrás. Eles devem estar voltando pra frente. Boa, boa. Caralho, eu não consegui atirar nenhuma vez, porra. Nem eu. É porque o Raidu não entendeu. Ô Raidu, eu vou te ensinar com quem que atira aqui. Brinque, brinque. Brinque, brinque. Brinque. Brinqueiro, eu vou te ensinar, viu? O problema é que eles me atiram e eu morro. Calma que eu vou te ensinar, calma. Vou te ensinar, mano. Quem dá uma passada lá na favela? Tu bisa moto veio pra lá? Vamos, vamos pra lá. Eu estou escutando o Raidu. Pega de porra dele. Pelo menos já foi morto e tudo. Deixa eu mandar um recado lá? Goste mandar? Manda aí, manda aí. Manda no Raidu. Qual que é o Raidu? É 918. Manda aí, manda aí. Fala aí. Pode ir lá. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? General Russo, frouxo. Aí eu sou trouxa. Traz mais aqui, favela. Mais. Cadê o restante? Cadê o restante? Vamos, favela. Traz um general, frouxo. É a tropa do quê? Não é a tropa do Inguiça? Sou os merda. Não é a tropa do Inguiça? Sou trouxa. Não determina a minha missão. Tem quatro que você é morto. Estamos chegando. Estamos chegando. Não vem, vem. Agora tá um papo. Agora tá um papo. Vai, papo. Vai, papo. Vai, papo. Vai, papo. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Raidu. Os caras tão fudidos, Raidu. Excelente, vagabundo. Eu estou desligando. Não necessito mais do rádio dos senhores. Fica na rua. Brasil. Nós estamos na rua. Só o senhor que tá dentro aí da sua casinha. Sai daí. Sai da casinha parando de falar nessa rádio aí. Excelente. Aí, porra. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá, Raidu. Vamos ver lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Não na favela, pô. Vamos voltar um dos caras que morreu lá. Não. É lá na joalheria, pô. Vamos ver os copos no chão. Olha lá, polícia. Estou ofendendo, Dazil. Estou ofendendo. É, já saí do rádio. Só que ele é só isso, só. Eu vou sair do rádio aqui. Eu não aguento mais ouvir o choro deles, não. Fala uma coisa que você não é covarde, não. Isso aí é inteligência, pô. Esses bandos de burros, não. Porra. Olha lá. Você acredita que eles ainda continuam planejando uma lojinha? Não faz a lojinha, não, guerreiro. Excelente. Mandei um recado, guerreiro. Será que eles vão pegar que a gente tá aqui nessa rádio há muito, muito tempo? Ah, guerreiro. Agora mandamos um recado. Que excelente. Eu acho que não teve situação melhor, guerreiro. Nossa senhora. Tô toda rajada o que aqueles caras tomaram, hein? Os caras da joalheria ali. Caralho, velho. Os caras planejaram tudo. A gente pegou os caras, filho. Aí, desce ele. Mota, mota, mota. A mota aonde? Olha a mota ali atrás. É ela? É ela, eu acho, hein. Tá agado do lado da mota, pô. Ó, pode ser, hein. Tá fugindo, hein. Senhores, essa moto tá devendo, senhores. Tá indo sentido grove. É, eu acho, hein. Virou sentido praça. É, estacionamento vermelho. Passou em frente. Caralho. Continua sentido praça, direto, sem parar. Ó, freou. Freou, mas ainda continua praça, guerreiros. Dá pra pegar, guerreiros. Tá fácil. Ficou perto de um carro aí. Tá do lado de um carro. Tá do lado de um carro preto no cruzamento, guerreiro. É, ela aí, ela aí. Chegou, chegou, chegou. Essa moto aí, ó. E esse carro aí? Cuidado, pô. Vai o carro também, guerreiro. Vai o carro também. Vai o carro também. Pega o carro, pega o carro. Pega o carro, pega o carro. Pega o carro aqui, guerreiro. Acho que ele avisou esse carro aí que é BO. O carro ali tá fugindo. Pô, Chico. Tá sentindo praia. Raidu, não manda não, guerreiro. Manda não, guerreiro. É nós. Eu sei, guerreiro. Esquece esse botão aí, guerreiro. Virou a esquerda, guerreiro. Vocês estão sentindo... Continuam sentindo praia, porém pegaram a esquerda. Atualizando o PTH. Caralho, olha a fuga, olha a fuga, mano. Poxa, Beatura, já tá no alcance já, guerreiro. Tu sabe que se entrar na Colômbia, Raidu, você só mantém a frente do L ou passa do carro e mantém a retaguarda do E. Exatamente, que aqui... Viu lá, Raidu? É frente ou trás, ó. Boa, tá na mão mesmo. Tô pra trás, eu fico na gente. Tão vendo? Não desceu do carro ainda não. É, eu já tô com meu fuzil miradão aqui. Já matei um mesmo. Tá lá. Desce! O Warp é eu já. Só tem um? Só um, só um. Tira isso aí. Ah, um cara que conhece esse cara sequestrou pra liberar ele. Isso. O que é esse cara pra ser tão importante assim? Então, vamos lá agora saber. Oxi. Eu tô curioso pra entender, hein, mano. Essa eu quero entender. Ah, senhor, como é que eu vou passar o QTH pro senhor se o senhor não me devolver o rádio? Ih, tá nervoso. O senhor sequestrou. O senhor ia sequestrar com os seus amigos, é isso. Ih, é sim, senhor. É isso que eu tô entendendo. É isso, senhor. Aí eles tão querendo trocar refém pelo senhor. Senhor, só quero que o senhor coloque o rádio no meu ouvido pra eu passar o QTH pro senhor pra gente estabelecer uma negociação, entendeu? Qual que é o rádio que vocês estão? Qual que é o rádio? Não tem como entrar. Não tem como passar pro senhor. Não tem como não? Não tem como passar pro senhor. Eu só quero passar o QTH pro senhor se eles me falarem. Pra isso você tem que botar um rádio no meu ouvido. Hum. Ué. Não entendi nada esse cara. É isso. Você não sabe a frequência do seu rádio, não? Não sabe, senhor. Não sabe, senhor. Algemado aqui, senhor. Inclusive eu tenho que, né, procurar com ele, sabe? Ver se tá tudo tranquilo, entendeu? Não tá tranquilo, não. Você tá sendo preso. Ó, é aquele cara da moto, tá, senhor? Da blusa verde, hein? Senhor... Tava junto com ele. Não sei se passaram pro senhor. Eu sou ex-policial militar. Já polícia em São Paulo. Estava com minha glock aqui. Os caras já queriam me prender por isso. Eu falei pra eles que eu sou ex-policial militar. E era, no caso, até a minha arma do forte que eu tinha enquanto militar. Não falar nada pra retirar. Tudo bem, eles querem prender? Ok. Abri o jogo pra eles, eu ia sequestrar alguém. Simplesmente eles falaram que ia me levar pra penitenciária. Eu falei, se me levar pra penitenciária, os caras vão... Matar o cidadão lá. Entendi essa, não. Deixa eu te falar um azar seu, que eu tô adorando falar no rádio hoje. Me passa a frequência dos seus amigos, vai. Me passa a frequência deles aí, quer. Eu explico a frequência. Se o senhor tiver total certeza que eu vou sair vivo daqui, inclusive o cidadão lá, ele vai sair vivo também. Você vai ser preso. 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 Ninguém vai te matar. Tem essa aqui. Ninguém vai matar o senhor. Por que o senhor morreria? O que o senhor tá temendo pela sua vida? Eu trabalhei junto com o senhor. Você muito bem quem é cada um aqui. Ah, então comigo. Então fala quem sou eu. Fala quem sou eu. Não, cada um menos o senhor. Pô, é fogo, né? Sem máscara, com máscara é complicado, né, senhor? Ah, eu entendi. Não, você falou bem. Eu acho que os militares aqui escutaram o que o senhor falou que já trabalhou comigo e sabe muito. Tô doido pra dar uma na cabeça dele já. O senhor tá fardado, o senhor é policial. Então. E o que que eu faço então? Por que que você tá com medo de morrer? Eu quero. Então fala o rádio e vai começar a negociação, não é isso que o senhor quer? Ah, eu quero primeiro falar com o cara. Não vou passar a rádio pra você. Ah, senhor. É o seguinte, eu entendi. Ele tá querendo confirmar. Ele tá querendo confirmar se os caras pegaram alguém já na rua. Entendi. Deixa eu te falar, gente. Não, não, não. Negativo, negativo. Negativo. Você que tá falando, botando a palavra na minha boca. Fala logo a porra do rádio, caralho. Ai. Você não vai falar o rádio não, né? O senhor, tô te falando a real. Se o senhor liberar, eu só vou falar pra eles. Tô passando a rádio aqui pro pessoal do exército, vocês vão negociar com ele. Porém, eu quero só a segurança aqui que meus colegas vão sair tranquilos. Inclusive eu. Ué? E por que que você tem que falar? Não pode ser o janeiro. Se eu comandando o sequestro, o senhor quer quem? Quem comande isso? Eu que vou dar o aval se for pra matar, se for pra sequestrar, se for o que for. Eu que vou dar o aval. Então você tá querendo dar o aval aqui? Qual o seu nome? Ah, é o seguinte. Simplesmente. Se acontecer, se eu morrer aqui, ele simplesmente vai chegar uma hora que ele não vai entrar em contato comigo e vai todo mundo morrer. Meu Deus do céu, velho. O problema é do senhor, tá? A situação do sequestro lá, depois eu lido. Leva esse palhaço pra cadeia aí. Beleza. Fuga. Pote de dor de arma. E olha, sequestrador, tá? Ele mesmo tá sumindo. Pote de dor de arma. Sim, senhor. Pote de dor de arma. Pote de dor de arma. Meu Deus do céu. Ah, Rego, isso aí é falastrão. Não é falastrão, não. Pegou ninguém nada, não. Eu gosto de lidar com o homem de verdade. Isso aí é falastrão. E ele tá com medo de morrer. Eu tô começando a gostar disso. Ele tá com medo de morrer. Escondeu, escondeu. Aí na moita, aí na moita, aí na moita. Se escondeu, se escondeu. Não adianta esconder não, viu? Não adianta esconder não, viu? Pode sair, pode sair. Sai. Vai. Não adianta esconder não. Mão na cabeça, mão na cabeça. Olha só quem é. Mão na cabeça. Abaixa devagarzinho, guerreiro. Nem que eu puro desse. Vai. Abaixa mais um pouquinho. Pronto. Ali. Pode levar pra ali. Não, não. Pode. Dá apoio aqui de cima aqui. Vai contar alguma coisa. Vou checar a moto dele que tá lá dentro daquela moita lá. Que até... Pra gente... Na moita aí, ó. Ele deixou aí na moita aí a moto. Essa moita aqui não foi? Foi, foi, foi. Aquela do BO lá da Gol Preto? Então. Parei a mesma camisa. Corjente. Caraca, que retom, velho. Tá porra, pessoal. Cuidado sem cortar a cabeça aí, Aydul. Isso aí. Depois de muita guerra. Depois de muita guerra, muito tiro, a gente vai embora de fajo. Aí, Guilherme, ó. Aqui não é essa, Guilherme. Aqui, aqui já era. A moto é tão rápida. É isso, Guilherme. Brasil. A moto é tão rápida, ó. Cuidado. Ó, ó, ó. Mira a minha mão aí. Mira a minha mão aí. Bate o dedo. Bate o dedo. Bate o dedo. Bate o dedo. Caraca. Tô atensado, velho. Tô que pariu, velho. Terminou. Então é isso aí, galera. Se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E aí, Guilherme. Al hiper. Verte a geradeida. Qual é minha chamada? Se inscreva no canal! Vamos lá! E aí, vamos lá! Tempon QUEVE?! Vamos lá! Vamos lá! V незしょう. Vai com barligar mas! Legenda por Sônia Ruberti